Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos com um jogo novo saiu agora dia 5 de novembro de 2024 estamos falando de Metal Slug Tactics para quem não conhece né uma franquia antiquíssima aí da SNK o jogo está extremamente fiel ao que a gente conhecia dos fliperamas né a parte gráfica principalmente os gráficos pixelados muito bem feitos né todo o elenco aí do Metal Slug né incluindo aí a Leona o Clark e o Ralph ali né para quem não conhece são do do King of Fighters né King of Fighters a Leona entrou depois né era o Raider né não tem um Raider aqui mas a Leona entrou depois lá no King of Fighters acho que é no 97 acho que ela entrou mas de qualquer forma é o jogo tá bem legal tá bem bacana eu joguei um pouco aqui ó para entender um pouquinho das mecânicas básicas mas eu resolvi ir do início aqui né para que vocês tenham a experiência completa né então vamos iniciar aqui um novo jogo é um RPG tático né só para ficar claro né é um é um é um roguelite tático na verdade não é RPG tático é um roguelite classe classe é tático oi tá não vai sair nada hoje daqui é o objetivo é passar as telas e como todo jogo de tática né é você tem que conhecer a tela para que você desenvolva a estratégia cada vez melhor então é normal nesse tipo de jogo que que você é entre numa tela e você tem um desempenho digamos assim medíocre né e depois você retorna nessa mesma tela com o conhecimento já adquirido e você detone tudo e cada vez seja melhor né o jogo conta com um sistema aí de upgrade de armas são me engano tem acho que 36 armas diferentes e mais de 150 upgrades para as armas certo então sem mais falatório vamos começar um novo jogo aqui e vamos passar aqui por todo o a apresentação fala depois de capar da justiça mais uma vez o general Donald Morden liberou seus antigos amigos do exército rebelde e declarou lei marcial em Sirocco City agora a base para fazer as suas próximas tentativas zonáticas de dominação com milhares de pessoas mantidas como refém pelo regime o governo mundial envia a única equipe impossível e irresponsável o suficiente para enfrentar Morden golpe a golpe por golpe e aí aqui temos né o o tutorial inicial do jogo né eu vou passar aqui com vocês para que vocês entendam o básico né aqui o as para mexer na tela certo F1 aqui a gente escolhe o personagem principal ele tá falando aqui das palavras-chave toda vez que a gente passa o mouse em cima do lugar onde tá escrito aqui ele abriu uma janela e aí você pode passar o mouse e aí abrir outra janela em cima dessas palavras-chave é teve um jogo que eu joguei recente que era assim aquele medieval não lembro o nome do jogo mas ele usa esse mesmo sistema aqui e ele usa esse sistema bacana certo tá mostrando aqui o movimento e a energia como é que funciona e a a parte do movimento aqui então a gente pode movimentar com o mouse e clicar com o botão esquerdo para alcançar o lugar de movimentação e a barriga para ser suficiente para destruir ó e aí agora a gente pode atirar aqui então eu posso tanto clicar aqui e clicar aqui para tirar certo quanto eu posso o papel aí e eu posso apertar a tecla 1 aqui do teclado aqui ele vai escolher a arma vai lá vai dar o tiro e abriu o espaço Nery reportou uma emboscada rebelde não tivemos notícias aí é só encerrar o turno e lembrando que aqui nós estamos no tutorial inicial do jogo né seleciona o marco de novo F1 movimento para cá e eu faço o cursor aqui e o Marco não pode enfrentar dois atiradores de elite ao mesmo tempo desfaça a jogada clicando nesse botão então desfazer o movimento ele vai voltar lá para trás tempo essencial acione aquele interruptor para descarregar o guindaste então vem para cá então você vê que tem meios de fortuna aí nas telas né e ela tá avisando que se eu clicar aqui eu ativo o guindaste e caí em cima dos caras certo encerrar turno encerrar tudo tranquilão abre-se a nova fase nova próxima aplicação aquele tanque Sarubia está em bem armado não deu para ler seleciona o marco F1 mova-se para cá no tutorial você tem que fazer o que o tutorial manda tá aí tá mostrando aí para mim ó isso é esquiva seu valor é subtraído de todo o dano sofrido pelo personagem e é irredutível quanto mais você se afastar do ponto de partida mais esse recurso você é você gerará certo metal Slug Tactic gira em torno deu movimento e quanto mais você avança mais resistente você fica a geração de esquiva precisa ser uma de suas estratégias principais acumular esquiva gerada por movimento longos e coberturas pode anular todo dano causado por inimigos aproveite as habilidades passivas e ações especiais para receber ações bônus e movimento bônus possibilitando estratégias ofensivas eficiente lembre-se nós sempre corremos e atiramos então isso aqui eu não gostei muito no jogo tá no jogo de tática você não pode ser obrigado a fazer algo específico da mecânica do jogo você tem que ter a liberdade por exemplo para não querer se movimentar em um determinado momento inclusive várias estratégias são baseadas em você não se mover né então o jogo ele meio que te obriga para você obter o melhor resultado você tá sempre se movendo o máximo de distância possível tá aí aí essa parte eu já não curti muito vai tá tá pedindo para eu selecionar a arma especial aqui no botão 2 e atirar no cara lá na frente ó essa daqui é a heavy machine gun né para quem não lembra e encerrar o turno que eu já gastei tá toda vez que se você faz uma ação você gasta o seu a sua ação e o seu movimento tá então você não se mexer e agir você vai gastar o seu turno inteiro com o personagem aproxima daquele tanque major o ok seleciona o Marco movimento da placa tá vendo que tem um negocinho azul ali ó esses negocinhos azul aqui são cobertura então todo mundo que tá num bloco onde tá azul ele tá com uma cobertura mais aí o jogo mostra ali que fica azulzinho mas pode destruir essas coisas aqui tá vamos ver para cá aí você vai ver que ali na minha esquiva ali ó ficou marcado dois azulzinho essa é sua cobertura ela está protegida de todo o dano não importa de que direção eles venham cobertura proporcionada a pena por determinados elementos do ambiente destacado nas casas azuis algumas armas inimigos com anti cobertura ignoram cobertura Ok essa aqui é sua adrenalina ela é gerada da mesma forma que a esquiva adrenalina é o recurso necessário para usar ações especiais então adrenalina ela também é gerada com o movimento então quanto mais longe você vai do ponto onde você tá mais adrenalina e esquiva você gera certo ótimo confirma a posição do tanque e eu enviarei um ataque aéreo então ele tá pedindo para usar um ataque especial aqui o ataque ataque tático 2 cliquei aqui clica no tanque bimba é um ataque especial chamou receba toma 10 é muito bom encerro o turno eu tô protegido lembre-se que eu tô com cobertura aqui na esquina e esse cara não tá ele vai atirar em mim zero de dano porque eu tinha dois de cobertura e dois de esquiva tá se aproximando do local da emboscada mantém assim alerta máximo ok boba Marco para cá para continuar limba e pimba é aí detalhe tá as missões tem coisas específicas para serem feitas então não adianta muito você querer ficar pirulitando no mapa tá se você tem um objetivo específico em cada lado da tela e aí eu vou salvar agora aqui ó a ele e a fio né que também fazem parte da franquia aí é claro né então selecione o Marco a tira e aí ó acione sua primeira sincronização atacando esse inimigo essa é uma mecânica que eu achei interessante no jogo com ela você pode causar muito dano e eu achei bem bacana mas nem sempre você vai conseguir usar ela da melhor forma por causa desse negócio da da movimentação ó tá vendo quando eu ponho o mouse aqui em cima aqui ele mostra para mim que tá sincronizado com aéreo e com a fio tá então se eu atirar nele aqui ó o que vai acontecer ele tira três de dano aéreo dá mais dois de dano explosivo e a fio lá do outro lado mete bala e pronto aí ó todos os seus personagens tem a passiva sincronização as sincronizações são ataques automáticos causa dano a qualquer inimigo dentro do alcance da arma primária de outro aliado para ativar esse aliado também atacará o mesmo inimigo com sua arma primária um ataque de ação especial só pode acionar a sincronização de outro aliado uma vez por ação então dá para ativar com o ataque especial dá mas só que só vai rolar uma vez certo todas as suas habilidades têm a passiva ele tá mostrando aqui ó eficiência cada vez que a unidade usa o arma especial o curso reduzido a a zero ela recebe uma ação bônus complete a missão abata todos os inimigos aí agora a gente tá liberado aqui ó e o Marco já se moveu né então agora tem é a ele né e a fio você não sabe qual das do qualquer qual tá a fio é a que usa óculos só você saber disso que você não era ó ó temos cobertura então se eu me mover para cá eu vou me mover na distância máxima e ainda vou pegar a cobertura aqui ó então vem para cá certo vamos aproveitar das mecânicas que o jogo nos fornece aí tem o ataque especial dela pega em área então consigo pegar aqueles dois cara lá na frente porém se eu atacar aqui agora com meu ataque básico eu também consigo pegar os dois e a e a fio ela ainda tá sincronizada aqui ó então eu consigo matar esse cara aqui provavelmente com ataque básico dela bom então vamos fazer isso vou atacar aqui beleza ó ela vai atacar aqui ela não vai matar tem problema não tem porque eu posso me mover com ela agora eu venho para cá ó eu dou o meu ataque básico nesse cara tá aqui e ela vai atacar com ataque básico dela de lá e mesmo que o cara morra antes ó tá lá sincronizou tá com a bomba limba aí ó e as duas estão com cobertura o gatilho feliz ganhei ainda uma conquista e todo mundo já se movimentou ela ainda tem movimento ela ainda tem movimentação só que para mim não vai valer a pena tá vendo que não tem nada demonstrando aqui que ela vai ganhar é adrenalina se eu movimentar então não vale a pena é melhor deixar ela na cobertura encerrar turno a cobertura esquiva zero tá vendo tá dando dano aqui na cobertura lá zero também e tá detonando a cobertura e ela ali também zero é certo minha vez de novo bom então vamos lá vamos começar com o marco aqui ó tá vendo o que eu falei para vocês de não gerar adrenalina isso aqui ó essa área onde fica menorzinho verde ó não gera adrenalina tá se eu mover para essa área aqui olha já tá mostrando para mim que vai gerar dois adrenalina se eu mover para a área verde bem 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 claro aqui ó bem escuro na verdade ele vai me gerar é quatro de adrenalina e dois de esquiva é essa parte que eu não curti muito no jogo bom então vamos movimentar para cá certo se eu der o tiro aqui nele aqui ela também já vai dar o a bomba dela só que a bomba dela pega nela também viu eu não lembro se pega nela também deixa eu ver a ela tá com atrás beleza mas pega nos aliados tá dando em área pega em aliado aí agora com ela nós podemos fazer o seguinte ó esse cara aqui aqui eu me movimento com ela para cá para eu gerar adrenalina né lembre-se já era adrenalina aí eu ataco esse cara aqui ela vai sincronizar e é ele morreu de qualquer maneira nem precisava e aí agora com ela eu posso manter posição né mas lembre-se se mover é melhor né mas se eu manter posição aqui esse cara aqui não me acerta mas ele vai tentar tentar mirar nos outros provavelmente deixa eu ver se eu der o ataque especial nele quanto de dano ele perde a não tem distância menos dois vou atacar esse aqui mesmo e atacar esse aqui mesmo e easy peasy sincronizou mas não tem nada na frente e serra o turno e ainda não foi contratada para ficar parada tá vendo só perdeu dois de dano porque eu não tinha esquiva né ele ia tirar quatro de dano então eu mitiguei aí um pouco do dano né e aqui é o mesmo esquema de sempre então vou movimentar ela para cá e vou movimentar ela para cá e movimenta ele para cá é que aqui ele vai tomar o dano né e aqui eu acho que a arma dele não alcança vamos ver não alcança é essa aqui alcança aqui alcança mas só sincroniza com uma se eu voltar e andar por exemplo para cá e deu o ataque básico e ela não tá sincronizando e já ficou no lugar aqui ó vamos ver se agora ele sincroniza com o ataque forte dele também não que estranho que que ela não tá sincronizando peraí deixa eu ver aqui é a distância deixa eu ver se o ataque dela básico pega ali nele pega pô ó as duas estão sincronizadas aqui ó que estranho olha lá não tá sincronizando ok tá aqui mesmo e acabou e se pisa e isso é o tutorial para você aprender as mecânicas básicas do jogo e obrigado pelo resgate parceiro essa foi por pouco você só precisa de uma ajudinha para acender os fogos de artifício que vem pela frente nessa operação esse é o esconderijo perfeito para montar a nossa ofensiva chame a fio e eu quando estiver tudo pronto para ir para o deserto então aqui é nossa base de operações tá do jogo então aqui inicialmente como todo roguelite né você não consegue fazer muita coisa no início né então aqui é só selecionar os três primeiro personagem mesmo certo não tem muito que mexer no armamento porque ainda não tá liberado a parte de mexer no armamento e iniciar aqui você escolhe a dificuldade que no momento tá bloqueada né cadete oficial não sei se depois vai ter mais uma dificuldade depois dessa provavelmente certo então aqui a gente não tem muito o que fazer só confirmar não sei porque que ele dá duas cargas aqui tá você primeiro sai de lá e vem para cá aí aqui você escolhe para ver onde você vai como tá tudo bloqueado só podemos ir para cá para o deserto de algum palmo e perfeito é certo e aqui vai iniciar a nossa primeira missão eu vou fazer o seguinte vamos ver aqui o diálogo né sempre bom te ver major embora o ideal seria não nos encontrarmos com tanta frequência após que sentiria a minha falta não vamos deixar levar de qualquer forma aqui está o resumo da sua missão Morden escapou do cativeiro após o incidente em Garbage Island de novo sem interrupções por favor desde que escapou ele tem se dedicado a libertar seus velhos amigos a maioria dos quais aguardavam sua sentença o que é meio estranho né porque no número Slug aí todo como todos sabem né não faziam prisioneiros né era não sobrava nada no caminho inclusive era o a frase do dia no jogo era essa né era sair andando e matando tudo que tivesse na frente pouco a pouco ele reuniu forças suficientes para construir uma base aqui em Sirocco City apesar da resistência dos locais é claro nem preciso dizer que um conflito numa área urbana teria consequências devastadoras e seria fatal para os locais por isso que decidimos enviar uma equipe pequena para se infiltrar na cidade e acabar com o Morden e aí e aí que eu entro né o Marco falou não tão rápido o caminho até Morden é guardado por três máquinas de guerra gigantes parece que estão brincando conosco mantendo-se fora da vista mas nem tudo está perdido os rebeldes tomaram territórios aqui nós temos de Argon Palm Desert é nas recat tombes e também sursup jungle se libertarmos dessas áreas as máquinas de guerra serão forçadas a abandonar as posições e intervir e o Morden tem certeza que dessa vez vamos conseguir capturar ele Morden depende de seus amigos oportunistas devemos ficar atentos a qualquer chance de romper essas alianças enquanto isso a bola está do seu lado abra caminho pelo campo de batalha e vá para a base de Mordor em Sirocco City sim senhora Peregrine Falcons avante sair então vocês vê que tá rolando né uma historinha tem um background aí né para quem jogou a franquia acho que vai ser mais fácil de entender só que eu não fui tão longe do jogo para saber se só joga com três personagens tá a princípio são três personagens mas eu espero que seja mais tá espero que jogo pelo menos mais com sei lá uns cinco personagens no mínimo né três personagens assim muito pouco tem um total de é nove acho que são nove personagens no total só que tem que liberando aos poucos tá então vamos fazer o seguinte é como passou a primeira missão missão do tutorial vocês entenderam as mecânicas básicas eu vou finalizar esse episódio por aqui e a gente continua no próximo já fazendo uma ou duas missões no próximo episódio a gente se vê lá valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí